Olá meus amigos de Uruçuí, bom dia! Hoje é sábado 2 de novembro de 2024 Estou aqui no cemitério municipal São Gregório Vou mostrar para vocês como é que estão as visitas aqui na manhã desse sábado Nós estamos aqui na entrada lateral Aqui próximo do campo de futebol Ali na entrada principal está havendo uma missa Passar lá para mostrar a vocês Aqui está a banca de nossa amiga Tetê Ela fica por aqui Até as 18 horas Vendendo vela, flores para você colocar para seu ente querido Bom dia Tetê Como é que está por aqui hoje? Graças a Deus muito bem A missa é lotada, as vendas também são muito boas Você vai ficar até as 18 horas? Até as 18 Enquanto tiver mercadoria não está aqui Então tem essa opção aí para quem quiser comprar um Um jarrinho de flores Velas Velas Coroas Coroas É isso aí Tetê, boa sorte aí nas vendas Obrigada Vou mostrar para vocês a missa que está acontecendo ali Agora são 6 da manhã Mostrar aqui um pouco da missa e depois aqui dentro do cemitério Ali de branco está a doutora Adriana Cavalcante Mas fácil eu faço E como se dá essa preparação? É interessante que muita gente ontem postou o dia de todos os santos Porém o dia de todos os santos é amanhã O dia primeiro O Papa transferiu para cá no Brasil a festa E não é o Papa Francisco Foi o Papa João Paulo II Já tem muitos anos Que todos os santos É celebrado no domingo Né? No primeiro domingo de novembro Por quê? Porque é uma festa solene Né? E colocar todos os santos no domingo É colocar o santo dos santos também Que é Deus O três vezes santo E na leitura de amanhã Nos preparava Prepararia para essa missa de hoje Por quê? Porque ele vai nos dizer Está mostrando aqui dentro do cemitério agora Como é que nós devemos agir Para ter a salvação Para ter este encontro bem preparado com Deus As bem-aventuranças Bom dia As bem-aventuranças Amanhã Vamos entrar aqui agora na entrada principal A primeira entrada de quando foi construído o cemitério É depois que ampliaram um pouco Abriram aquela lá Para ficar mais fácil Olhem só aí Muita gente por aqui Bom dia Bom dia Bom dia Eu espero que a gente se inscreva no canal Recuperasse essa capelinha Para que Pudessem ser feitos Velórios aí De pessoas que morrem aqui em Uruçuí Que não tem familiares Aqui no cruzeiro Onde o pessoal coloca Vela para aqueles que não tem Familiares Olhem só aí Bastante gente por aqui Bom dia Bom dia Será que a dona Gerosa já apareceu por aqui hoje Agora vai ter que colocar As velas do pai dela Aqui no cruzeiro Que Tiraram a grade e a cruz Onde o pai dela Estava a sepultar E enterraram outra pessoa Ela nem sequer localizou mais E aqui é o cruzeiro E é isso aí Cruzeiro aqui Muita gente Olha aqui para esse lado Como é que está Bom dia Bom dia Matheus Feitosa de Oliveira Nasceu aí no dia 30 do 11 de 2002 Morreu novo Continuar mostrando aqui as visitas Da manhã desse Sábado 2 De novembro de 2024 Aqui no cemitério de Uruçuí O cemitério esse ano Está limpo Bem limpo mesmo Dá para A gente caminhar tranquilo Esse é o jornal Cobra Choca A voz do povo de Uruçuí Mostrando para vocês As coisas boas As coisas boas que acontecem em nossa cidade Hoje é um dia triste Um dia De visitarmos aí A sepultura onde nossos Entes queridos foram Sepultados A vida A vida tem três ciclos Nascer Viver E morrer Meus pais já são falecidos Irmãos Bom dia Bom dia Olhem aí Futuramente A cidade de Uruçuí Está ganhando Cemitério Particular Lá no Toco Preto Funerária PANF Vai construir Só que lá é pago O sepultamento lá vai ser pago Vamos lá Procurar saber a idade desse cemitério, quando ele foi construído, mas deve ter mais de 70 anos. E aqui nós estamos chegando aqui já na parte final, que é um dia. Só recordando aqui dos nossos entes queridos, daqueles que viveram com a gente por muito tempo. Olhem aí. Aqui fizeram um jazido muito bonito, muito bem feito. Infelizmente Deus não dá essas condições para todos fazerem do mesmo jeito. Vamos ver quem é esse aqui, seu Raulino, Dal Molinha. Ele nasceu em 19 de setembro de 1932 e foi levado por Deus em 2 de 12 de 2018. Ali tem um jazido família, Loss. Aqui nessa beirada aqui, o terreno é mais duro para cavar. Ainda tem muito espaço aqui para sepultar a gente, mas os couveiros estão colocando por cima de outras pessoas que já morreram. Muita gente agora está tendo que fazer o túmulo para que proteja a sepultura de seus entes queridos. Esse é o jornal Cobra Choca. A voz de Urussuí, mostrando para vocês o que acontece em nossa cidade. Mas também não tem esses espaços não. Chegando aqui na parte final do cemitério. Vejam só aí. E aí? Beleza. Por aqui ainda se encontra lugares que ninguém foi sepultado. Então, será uma possibilidade clara para ficar aqui. Olha, ali já é o canto do cemitério ali. Já é o canto do cemitério. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí, nesse sentido aqui Pensar ali na entrada lateral Do cemitério municipal São Gregório É isso aí É isso aí E esse é o jornal Cobra Choca Mostrando pra vocês aqui o dia de finados Manhã desse sábado aqui em Uruçuí, Piauí Muita gente lembrando aqui do convívio que teve com essas pessoas Que aqui estão sepultadas quando vivo eles eram São os familiares, os sangues dos sangues Bom dia Bom dia Por aqui nós estamos Nos aproximando aqui da saída lateral Tá ali o anúncio ali Da funerária PANF A construção do novo cemitério Só que esse será particular Onde as pessoas vão ter que pagar pra sepultar Seus entes queridos E aqui é o portão lateral E com essas imagens aqui Do cemitério de Uruçuí Eu encerro essa matéria Cobra Choca A lente nervosa do município de Uruçuí Obrigado Obrigado Obrigado